Até poucos dias atrás, este local era apenas uma grande pastagem. De uma hora para outra, a terra se abriu neste enorme buraco. John Hensby e sua mulher foram os primeiros a perceber a mudança na paisagem. Ele conta que a esposa estava caçando coelhos quando percebeu que um vão de cerca de 5 metros tinha se aberto no local. Quando ela chegou em casa, me contou e na hora em que eu voltei para ver o buraco, ele já estava três vezes maior. E fazia um barulho assustador com uma enorme quantidade de pedras e terra sendo engolida 60 metros abaixo. John Hensby usa o seu terreno para atrair passarinhos que fazem ninhos no chão e pede aos caminhantes que se mantenham nas trilhas. Mas agora acha que vai ser difícil manter os curiosos longe do misterioso buraco, que pode ser uma consequência das antigas minas de chumbo da região. Ele diz que do ponto de vista prático, se acontecer algum acidente, ele e a mulher é que vão ter que chamar ambulâncias e polícia. E diz não querer ser o responsável por alguém caindo no buraco. As rachaduras no chão indicam que o buraco deve crescer ainda mais nas próximas chuvas. Enquanto isso, John Hensby fechou o caminho e agora tenta encontrar uma solução para a inesperada nova atração que apareceu no seu próprio terreno. As rachaduras no chão indicam que o buraco deve crescer ainda mais nas próximas chuvas. As rachaduras no chão indicam que o buraco deve crescer ainda mais nas próximas chuvas. As rachaduras no chão indicam que o buraco deve crescer ainda mais nas próximas chuvas. As rachaduras no chão indicam que o buraco deve crescer ainda mais nas próximas chuvas. As rachaduras no chão indicam que o buraco deve crescer ainda mais nas próximas chuvas. Obrigado.